Música Olá Lelie, pica, eu peguei! Eu peguei! Vamos! 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 Tupiti Tupiti Hey, me están pegando Hey, ¿qué están haciendo? ¿Están vivos? ¿Dónde está? ¡Papu! ¡Oh no! ¡Ataque, papito! ¡Papu! MIA 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 VAMOS MAIN MIA VAMOS MIA MAIN BALA MIA MIA Muito bem! Não, minha! Estamos no pior lugar, estamos bombardeando. Estás pegando, estás devido? Não, estou pegando! Olha, olha! Chiquita! Ai! Pfff! 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 Pfff!